E aí 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 Então gente E o currão serve para várias coisas como transporte do boi, separação do boi, guardar os bois quando eles chegam e vacinação. Então vamos ver lá de perto como ficou. E aí Ah E aí Ah Ele vai te morder essa barrigona Agora a gente vai falar Sobre o ciclo dos bois Daqui da fazenda Eles vêm no caminhão O caminhão passa tudo aqui Vem Descarrega os bois Eles passam, comem Pra engordar e depois Eles voltam Pro caminhão Pra ir lá pro frigorífico E a gente empresta aqui nosso pasto Pro dono lá do frigorífico E gente Aqui dentro do curral Cabe mais de 100 cabeças de gado Né? Ô Felipe, você pisou na bosta da vaca? É, acho que sim Foi aí que eu pisei Gente, aqui é a separação dos bois Aqui é o corredor Onde que ele vai pro caminhão Ou também pra vacina Que nem eu falei aqui, ó Então vou mostrar o corredor pra vocês Então gente, esse daqui é o corredor que o Felipe falou Eu não lembro Então vai Pode dar vacina Pode dar vacina Ou Ele vai embora, né? Ou ele vai embora Direto Sobe ali a rampa e vai pra onde? Caminhando Então tá bom Agora vamos pegar cada um de um lado Ou só que sobe na cerca Assim, ó Sobe, Gabriel Aqui assim Sobe tudo Não, na minha altura Então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí se vocês querem Mais vídeos sobre curiosidades da fazenda E comenta aí Obrigado.